Primeiro, eu vou fazer aqui o vídeo do meu esposo, que ele é um homem acamado. Então, nós tínhamos uma casa lá no bairro São Francisco, né, que era no nome dele. Então, quando nós morávamos lá nessa casa lá, então, qualquer coisinha eles cortavam a nossa energia. Até com a conta de luz, eles cortavam a nossa energia, quando nós morávamos. Aí, eu vendi essa propriedade, que a dona já morreu, mas ficou o dono, que é o Zé Carpinteiro, né. Aqui vocês veem, olha o valor da conta, R$ 2.678,00, tá aqui, olha. Então, nós vendemos essa propriedade, e essa propriedade não pertence mais a nós há muito tempo, né. Eu acho que é desde 2010 que essa casa não pertence mais a nós. Então, olha o tanto de conta, vou passar de um por um para vocês verem, olha. O tanto de débito, né. Se a irmã puder segurar aqui pra mim, irmã, fazendo um grande favor. Ó, aqui tudo, eu vou passando de foi em foi, ó. Você vê uma dívida. Me faz esse favor aí, fica ruim de outro. Não, é aqui, ó. Aqui. Então, tá aqui, ó. Uma dívida. Sim. Uma dívida no valor de R$ 2.600,00. Tá ruim a imagem aqui, mas cuidado pra não sair isso aí também. Né. Aqui, ó, a dívida. Você arruma aí pra não sair. Aham. A dívida aqui, ó. Agora, eu vou passar de um por um, pra vocês verem, a dívida no valor de R$ 2.600,00, né. Tá aqui. Basta só ir na segurar que eu vou arrebando a folha. Ó. R$ 2.600,00. Quantas contas de luz, ó. É porque tá ruim pra pegar, tem que fazer rápido pra não... Ó. Aqui, ó. O tanto de dívida. Eu vou passar de folha em folha, pra vocês verem, ó. O tanto de conta que agora, quem é o dono dessa propriedade, é o seu Zé Carpinteiro, né. Ó, que tudo é dívida, né, de conta de luz, que esse homem nunca pagou essa conta, desde quando nós vendeu essa propriedade pra ele. Tá aqui, ó. Né. Tá aqui, aqui tá em duas folhas. Peraí. Né. Peraí, o que é que aqui tá em duas folhas? Ó. Tá aqui, ó. Que já passou uma. Aqui a outra, né. Vou passar de uma em uma, pra vocês verem o tanto de dívida. Né. Aqui, ó. Tá ruim de passar, ó. Aqui duas folhas. Ó. Aqui. Ó. Aqui. Ó. Não paga a conta da luz. Ó. Aqui pra vocês verem, ó. Quantas contas sem pagar. Hoje não pode botar a conta no nome do meu esposo, por causa dessa dívida. Nós temos uma propriedade que não pode botar a luz no nome nosso, por causa da dívida. Que essa dívida não é do meu esposo. Essa dívida é do dono da casa. Então, eu já fui na Coelba. O que vocês pensarem, pra eles dar baixa nessa energia, eles falam que não dá baixa sem pagar essa dívida. Mas essa dívida não é do meu esposo. Nós temos como provar que essa propriedade, desde 2010, não é nossa. Né. Que nós vendeu, que era a casa do nosso sonho, essa casa. Né. A casa do nosso sonho. Mas aí houve um assalto lá dentro da nossa casa. Que o bandido roubou 8 mil reais em dinheiro. E muitas coisas de valor. Aí eu desgostei, divido a situação do meu esposo. Né. Divido a situação. Aqui tá, ó. Que o advogado, né. O doutor Júnior. Já entrou com essa causa na justiça. Já pode dizer que vai fazer ano. Falta pouco pra fazer um ano. Até hoje. Não foi resolvido esse problema. Tá na justiça. Né. Tá na justiça. Tá aqui o tanto de conta. De luz. E nós é prejudicado por causa... Agora a irmã migrava. Né. Deixa eu ver se eu pego uma posição melhor aqui. Né. Tá aqui. Não pode passar por nome dele. Não passa pra o meu. Porque eles alegam que tem essa dívida. Meu esposo é um homem acamado. Ele tem 80 anos. Né. Ele não resolve mais nada. Então quem resolve tudo sou eu. Liga lá pra central. Eles alegam que dizem que foi a justiça que determinou. Pra não cortar essa energia. Porque tá no nome do meu esposo. Né. Mas só que nós não moramos mais nessa casa. Né. Nós não moramos nessa casa. Já tem quantos anos que nós moramos dessa casa. E nós temos que comprovar. Que essa prop... Já vendeu, né. Né. Vendemos essa propriedade. Quando nós foi passar a luz por nome do dono da casa. Lá não pôde passar. Porque ele tava com a dívida muito alta também. Que já é o costume. Não é a primeira vez que ele deixa acumular essas dívidas. Porque eu tenho comprovado diante da justiça. Que ele já é acostumado não pagar a luz. Aí quando vai ver o absurdo. Que justamente a casa que eu troquei com ele. Nessa daí. A dívida. E tava um absurdo. Muitos anos que não pagava a luz. Aí ele teve que esperar ele quitar a dívida. Pra ele passar por nome dele. E nisso até a data de hoje. Não foi cancelado essa dívida. Que tá na conta. No nome do meu esposo. Um homem acamado. Doente. Não pode botar a luz no nome. Né? No nome dele. Por quê? Por causa dessa dívida que não é dele. Essa dívida é do dono hoje. Que é o seu Zé Capinteiro. Tá aqui ó. Agora. Como vocês podem entrar no YouTube. Ou no site. Que vocês vão ver. Eles cortando a minha luz. Né? Que eu achava que tinha duas contas. Não. Era uma conta sozinha. Eles cortou. Minha esposa ficou dois dias. Nessa casa que tem essa dívida. Nós ficamos lá oito dias sem energia. Meu esposo acamado. Em cima de uma cama. Depende do aparelho pra ventilar o quarto. Eles não teve piedade. Né? E quando eles chegam pra cortar a energia. Eles não mandam o aviso não. Eles já chegam pra cortar e pronto. E da hora que dizem que é pra cortar e corta. Não tá importando se tem uma criança doente. Não tá importando se tem uma pessoa doente. Não tá importando se a pessoa é idoso. Eles não tá nem aí. Que são brutos, chucos. Que vocês podem olhar no YouTube. No site. Que eu fiz os vídeos. Né? O vídeo. Dos caras. Como eles atendem. Eles não tá nem aí. Agora o que eu achei absurdo é isso aqui. A conta de dois mil. Vem aí pra mim. Que eu tô sem óculos. Eu também tô sem óculos. Dois mil. É dois mil seiscentos e... Ah. Dois mil seiscentos e setenta e oito e noventa e nove centavos. Pois é. Ó a dívida. Agora quando é uma conta. Duas. Eles cortam. Não mandam o aviso. Porque muitas vezes a pessoa recebe a conta. Né? Divida a luta. A lida que a pessoa tá fazendo. E esquece. Né? Mas quando dá fé. Já é pra cortar. É igual lá nessa casa lá. Que uma casa assim que perto de mato. Né? É perigoso um escorpião. É perigoso um escorpião. Um alacrase. Seja lá o que for. Né? Eles nunca importou. Agora tá aqui ó. Por que que agora eu resolvi fazer os vídeos e colocar toda a sujeira no YouTube? Pra que as pessoas vejam o tanto que eu sofri aqui dentro de Carinhão. E eu e meu esposo. Só não fiquei doida. Não enlouqueci. Porque Jesus não deixou. Então recompensa se vê esse Jesus maravilhoso. Recompensa se vê a Deus. Porque a luta foi tremenda. Né? Tá aqui a dívida. Né? Aqui a situação do meu esposo. Né? A situação. Deixa eu mexer aqui. Que encontrou. Né? A situação do meu esposo aqui ó. Em cima de uma cama. Não pode botar. Né? Porque essa casa aqui nós arrendou. É arrendada. Porque a outra casa nossa é lá no centro. Né? É na rua Sacramento. É derrubando a casa pra construir outra. Então arrendamos a casa. Não pode colocar essa luz aqui no nome dele. Porque eles não aceitam. Porque tem essa dívida de dois mil seiscentos e quanto? Setenta e oito. Então aí chega. É pra cortar a energia. Eles não importam com a situação. Não mandam aviso de corte. Nem pra mim. Nem pra ninguém dentro da cidade. Quando a gente recebe. Já é eles na porta. Pra cortar a energia. E eles não tem piedade. Aqui o aparelho. Né? Que aqui é muito seco. Muito ressecado. Né? E liga quando tá muito calor. Então liga. Né? Tá aqui. A situação dele. Lá onde nós tava o quarto. Era. Que aqui não. Que ainda é mais arejado. Tá vendo? Aqui ó. Mas lá não era. Que era um calor tão insuportável. Que a gente não morria mesmo. Porque Deus não deixava. Né? Aqui ó. Esse aparelho aqui que liga. Pra ele. Não é. Como agora tá desligado. Que tá. Não tá o calor insuportável. Mas quando o calor tá insuportável. Ele não dorme. Soa demais. Fica cansado. Agoniado. Né? Tá aqui. A situação da Coelba no estado da Bahia. Quando era a outra empresa. Que antes dessa Coelba. Que era a outra. Ele não cortava a energia de ninguém sem avisar. Tinha um dos funcionários. Ia com aquele conflito. Chegava na casa. Avisava. Dava o prazo de tantos dias. Pra pessoa. Agora se chegasse aquele dia. E a pessoa não pagasse. Aí até eles mesmos. Tinha como justificar. Diante da justiça. Que teve o aviso de cor. Agora não. Além de que eles só arrumam um lugar. Pequenininho. Que quando é muita gente. Fica no solão quente. Não tem um banheiro. Não tem um bebedor de água. Um ventilador de péssima qualidade. Então nós aqui na Carinha. É considerar como se fosse o pior bicho do mundo. Porque ganha muito dinheiro dos consumidores. Mas lá onde é. Você vê. É um cômodozinho pequenininho. Que as pessoas faltam morrer de calor sufocado. Então tá aqui ó. O meu esposo. Acamado. Doente. Depende do aparelho. Né. Depende do aparelho. Pra debater mais o calor. Insuportável. Que é aqui na Bahia. E eles não tá nem aí. Quantas vezes meu esposo ficou no escuro. Nessa situação. Não tá nessa direção. Quantas vezes ele ficou no escuro. Sem beber. Sem beber uma água gelada. Que eu vou lá na cozinha. Que eu vou mostrar aqui ó. Que foi até os próprios médicos em Brasília. Que passou né. Pra tomar água. Só que ó. Do purificador. Porque essa outra água. Que vem direto da torneira. Ele não sente bem. Tanto ele como eu. Aqui foi o médico de Brasília. Que passou pra gente. Usar a água de purificador. Né. Então. Já levei muito prejuízo. Uma vez eu comprei. Uma banda de boi. E essa. Estragou tudinho. Porque ficou oito dias. Cadê o seu irmão? Ficou oito dias sem energia. Então estragou a carne todinha. Que era até. Pra eu fazer o churrasco. Do aniversário. Dele. Né. Então tá aqui. O apelo que eu vou fazer. Né. Quem manda. Que eu não sei quem é que manda. Na Coelba. Aqui. Na Bahia. Mas. Que a justiça maior. Né. A justiça maior. Que comanda a energia. Aqui em Carinhã. E faça um apelo. Pra justiça. Do estado da Bahia. O governador do estado da Bahia. E também até pra presidenta Dilma. Que veja a situação. A Anatel. Não sei se é a Anatel. Que é o que comanda. A Coelba. Aqui na Bahia. E que seja a empresa que for. Que veja. Que manda o aviso de corte. Pra evitar. Igual o meu esposo já ficou várias vezes. No escuro. Sem poder tomar banho. Morna. Muriçoca. Que aqui é demais. Né. Então. Tá aqui a situação. Ó. Dei longe mesmo ver. Não. Né. 2.600. Não tá dando pra pegar aí não? Você tá com o dedo em cima. É. Né. 2.678 reais. Não passa conta de luz nenhum. Por nome do meu esposo. Por causa dessa dívida. E eles alegam que foi o ministério público. Foi da vez que nós ficou lá uns 8 dias sem energia. Eu fui no ministério público. Fiz a denúncia, mas só que eu nunca fui chamada. Nunca houve audiência nenhuma pelo ministério público. E eles alegam que foi no ministério público que proibiu que aonde Alfredo tivesse. Não era mais pra cortar a energia. Então eles alegam que não corta essa energia por causa da determinação do ministério público. Já liga pra central. Vou em todo canto que vocês pensarem. Eles não cortam essa energia e nem podem botar a energia conta nenhum no nome do meu esposo. Por causa dessa dívida. Agora você vê. Mais dois mil e tanto. Mas quando é pra eles cortarem, com uma conta eles cortam. Porque eu fiz o vídeo dos funcionários da Correlba. que com uma conta de luz, eu acho que nem uma conta não tinha, estava pago. Agora como eles não tinham, que eu vou caçar as contas e vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês. Aí que justamente quando as contas chegou, ficou dois meses sem vir conta. Porque disse que eles cobraram errado. Se for mentira, é da mulher lá. Que cobrou errado, que a dívida estava paga e eles cortaram a nossa energia. Então tá aqui ó, dois mil e seiscentos e setenta e oito e quanto que você falou? Nem. Nem.